Cristão, quem ele é? Qual sua missão na Terra? O que Jesus Cristo espera dele? Um cristão é uma pessoa que adora mais. Ela passa a ser uma pessoa melhor para as outras pessoas. Segundo a gente de Cristo, segue os passos de Cristo, o passo da Bíblia, a doutrina da Bíblia. Cristão é alguém que crê. Para mim, cristão é quem acredita em Deus. É uma pessoa normal para mim. Fazer o bem. Fazer o bem. É tentar passar uma mensagem de amor. A missão, acho que é ajudar o próximo. Conferência Old School 2021. O que é ser cristão? Sua identidade e missão. Os preletores desse ano serão... Justin Petters. Você raramente vai ouvir... Você raramente vai ouvir sobre os teólogos da prosperidade pregarem sobre a ira de Deus que está sobre os pecadores. Heber Campos Jr. Por quê? Porque Deus não é só onisciente, sabe todas as coisas. Ele me conhece. Joel Bick. Que tudo na família deve ser santificado pela Palavra de Deus e pela oração. Paulo Zúlio. O Senhor, abre meus olhos. Desperta-me para a minha realidade. Talvez eu esteja me enfiando numa falsa segurança de salvação. Paul Washer. Eu olho para eles. E eu falo para eles, me escuta. Deus abriu uma porta. Que nenhum homem pode fechar. Então você deve andar por ela. E no louvor, Paulo César, do Grupo Logos. A conferência Wood School será realizada do dia 1º ao dia 4 de julho, na cidade de Franca, São Paulo. Faça já sua inscrição. Vagas Limitadas Realização Defesa do Evangelho